Como eu queria comer alguma coisa, dois dias sem comer nada. Sem trabalho, sem expectativa de vida. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Não sei, tem alguma ideia? Tem. Tava pensando aqui no negócio. Em que? Tem um morador. Ele mora por aqui, sabe? Só não sei o lugar fixo onde ele fica, mas a gente vai achar ele. Vamos aprontar com ele. Aprontar o que? Depende, né? Também. É porque ele passa fome, sabe? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar pão, coloca a terra e dá pra ele. É, pode ser. Pode ser. Vamos lá? Bora? Pega o pão dentro do carro. Vamos lá. Você vai ter coragem? Tenho sim. Papai não tá aqui, vamos aproveitar, né? Com certeza. Tava sentindo saudade disso. Boa tarde, moço. Olá. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Sim. E com vocês? Tudo ótimo. O que vocês tão fazendo aqui? Távamos me procurando. A minha procura? Sim. Mas ninguém me procura. Ah, a gente tá procurando o senhor sim. Me diga, o que o senhor mais necessita hoje? Ah, moça, hoje tudo que eu queria era comer. Não tem nada pra comer além disso aqui? Só banana verde. Então, hoje a gente vai matar seu desejo. Sério? Sim. Olha só. Mas do nada... Ô, moça, obrigado. Fique à vontade. Mas do nada você tem... Mas do nada é seu, é seu. Pode comer. É meu mesmo? É seu. Ô, moça, faz sinal. É seu lanche, não? Não. A gente tem um monte. Relaxa. Você precisa mais. Sério mesmo que eu posso comer? Pode. Fique à vontade, eu já falei, moça. Moça, você não quer não um pedaço? Claro que não. Quer não você? Não é seu. Eu já comi já antes de vir pra cá. Moça, vocês têm um coração gigante, viu? Ah, temos sim, temos. Muito obrigado. De nada. Pode comer. Tanto tempo tava esperando comer isso. Pão. Ô, moça, achei que eu fico emocionado. Coma, coma. Antes de falar, homem. Coma. Tem terra aqui. Não, moça, não é não. Tem sim, moça, terra. Ué, mas você não tava com fome? Mas não tem problema não, moça. Eu como assim mesmo, é só tirar a terra. Tem certeza? Você jura que você vai comer assim? Sim, moça. Pior do que isso, é você ficar três dias com fome. Moço. Moça, você tá quantos dias sem comer? Três dias, moça, hoje. Tá gostoso o pão. Moça. Ele tava com a manéia, irmão. Eu não me imagino três dias sem comer. Eu também não. Não. Acho que devemos nosso perdão a ele, né? Isso mesmo. O que a gente fez com ele não se faz com ninguém. Moço, vem aqui, por favor. Moças, muito obrigado pelo pão. Tá muito gostoso. Não agradeço. Me alimentar e alimentar meu cachorrinho. Moço, levante, por favor. Olha, moço. Eu tenho uma proposta. Proposta, moço. Pra ver se o senhor aceita. Ir com a gente pra cidade e fazer umas compras. Compra, alimento, comida. Comida, roupas, calçado e tudo. Mas eu não fiz nada com vocês. Mas, moço, eu quero que o senhor perdoe a gente. Mas, o seu chapéu, moço? É seu agora. Pode ficar com ele. O senhor desculpa a gente por essa brincadeira de mau gosto. Que brincadeira, moço? Você me deu o pão. Eu tava com fome comigo. Mas, moço, tava com terra, moço. Realmente, tava com terra. Já tava amargando o pão. E, mesmo assim, você comeu. É, moço. O senhor vai com a gente na cidade? Sim, moço, é claro. Então, venha. Vamos acompanhar a gente. Eu espero que você perdoe a nossa atitude. Oi. Você fique. Depois eu vou trazer comida. Moço, você pode comprar ração pro meu cachorro? Claro, claro. É? Olha, você fica. Eu vou comprar ração pra você também, viu? Depois que todos me abandonaram, moço. A única pessoa que ficou do meu lado. Foi o meu cachorro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Tchau. Fica, fica. Meu, fica. Pra você ficar, viu? Tchau. Tchau. Ei. Toca aí, toca aí, toca aí. Toca aí, toca aí. Tchau. Olha a casa, viu? Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto